Rosa, dourado e qual mais combina? Azul? As cores do unicórnio! É uma florzinha e uma concha. Qual você fala? Borboleta? Uma flor e uma concha e uma estrela do mar. Ah, um só, ué! A concha ou a estrelinha? Pode ser a estrelinha? Pode ser a estrelinha. A estrelinha é bonita. Vem cá, Clara. A florzinha, a florzinha, a senhora fala, aqui é assim? Onde você quer a florzinha? Claro, no pescoço, né? Pode ser? Não pode, não. Aqui, assim? Isso. Aqui acho que dá pra fazer agora mesmo. Olha que lindo, Clara! Nossa, ficou lindo! Gostou? Mostra aqui, o que você fez agora? Uma tatuagem! Não acredito! Doeu? Não. Não doeu? Você é muito corajosa, hein? Olha que linda! E tererê, deixa eu mostrar aqui atrás. Olha o tererê, tela! Ficou muito linda! Arrasou! Ficou muito linda! Ficou muito linda! Ficou muito linda!